Quando nós partimos, nós podemos encontrar nossos entes queridos? Não tem nem como não falar não, né? Lógico que sim, né? É um fato. Lá é a real vida, não aqui. Aqui é o quê? Aqui é só o que o povo fala de Matrix. Aqui é uma... Aí entra uma questão muito complexa também, um exemplo. Por que a gente foi criado? A gente foi criado... O espírito já era criado antes da luz ser criado. Haja luz, né? Você criar tudo. Mas quando a gente entra nessa prisão, que é o espírito ser aprisionado no corpo, aí é onde entra realmente essa roda de samsara. Essa questão que você morre e volta, morre e volta. Isso é a prisão. O corpo é a prisão do espírito. O povo fala, a roupa? Não, não é a roupa. Por que você tem que... Não vive só isso aqui e pronto. Você tem que ter esse contato espiritual. Pra você lembrar de onde você vem. Esse é o fundamento total. Pra você lembrar de sua origem. Não é só... Tem espiritualidade pra ele me ajudar pra ganhar dinheiro. Pra quê? E depois? Você não vai levar dinheiro. Você leva conhecimento. Você vai agregando conhecimento nas suas vidas. Até você se ascensionar. Quando você chegar no ponto de... Chegar no final da escada de Jacó, você fala, pô, já era. Me ascensiona. Você se achou como divindade, porque somos divindade. Aí você não volta mais. Então isso é aquilo lá que eu falei. É como se fosse um... Esses seres, né? Usando o NAC. Vamos colocar assim. Que é... Se você for ver, são eles. Que aprisionaram a gente. Entendeu? Dentro de uma massa. Né? É o espírito dentro do corpo. Então, infelizmente, né? Infelizmente. A pergunta até passou aqui, mas eu vou pegar ela de novo. Que era a pergunta da Taciana. Ela fez a pergunta aqui em cima. Deixa eu ver se eu acho. É... Achei... Ah, não é. Acabou? Deixa eu ver. Não, tá aqui embaixo. Achei. Pergunta ao convidado. Um familiar morreu e está aparecendo direto para dar avisos. Eles têm possibilidade de já ter se tornado uma pombagira? Os recados são dados de cara trancada. Faz um ano da morte. Não tem necessidade. Se ela não quiser entrar dentro... Porque quando... O que é isso? Quando a gente fala pombagira. Um exemplo. Maria Mulambo. É uma egrégora. Tem várias, milhares de Maria Mulambo. Não tem como saber qual foi a primeira. Isso não... Eles sabem, mas a gente vai falar para quê? Às vezes eles falam, às vezes não, mas... Não importa no momento. Vamos colocar assim, né? Nessa questão, tá? Não deixando bem claro para eles que não importa. Lógico que importa. Queria muito saber, né? Mas... É... Um exemplo. São um grupo de espíritos que pensam numa formalidade certa. Uma situação assim. Se você vai se... Pô... Me familiarizei ali com aquilo ali. Às vezes... Pô... Os mortos que tem na casa. Nem todos são Exu e Pombogira. E vários mortos que não... Vários mortos que não querem seguir uma egrégora com ensinamentos diferentes. Querem só seguir ali e tá tudo certo. Então não tem necessidade do morto em si se transformar em Exu e Pombogira. Às vezes ele só tá ali e tá indo, e tá indo, e tá indo e pronto. E Exu e Pombogira é só um apelido pro morto. Agora, quando a gente fala de Marabô, Tranca Rua, Maria Padilha... Aí é uma egrégora que ele responde. Mas ele tem um nome antes disso. Maria, não sei o que... Maria das Flores, um exemplo. Aí, então ela responde por aquilo. Não tem necessidade de você... Tem que se transformar em Pombogira pra poder cultuar. Você cultou com o nome dela. Exatamente. É o que eu falei. Necromancia começou assim. Depois que veio a religião, que colocou isso, nome aquilo aí. A egrégora espiritual com nomes tais. Se eu morrer e alguém tiver que me cultuar, vai ser fácil pra caralho. Apesar de eu duvidar muito que alguém vai me cultuar. Mas meu nome grande pra caralho... Vai ser fácil, vai direto pra mim. Aí, certinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.